Pesquisadores sobre a liberdade de comunicação estão se perguntando se a internet está se tornando mais livre na China. Na semana passada, os usuários do Twitter, como o Saino e o Weibo, repentinamente, passaram a poder pesquisar os nomes dos principais líderes chineses, como o Xi Jinping. Antes disso, os internautas só podiam ver mensagens como, abre aspas, de acordo com as leis e regulamentos, os resultados da pesquisa não são mostrados, fecha aspas. A aparente abertura da censura sobre a mídia social tem gerado algum interesse. Zhang Xinyu, um defensor da liberdade de informação, afirma que a medida reflete a nova imagem que Xi Jinping tenta repassar para os chineses. Xi Jinping tem três estratégias. A luta contra a corrupção, a reforma econômica e estar mais próximo do povo. Então, no último ponto, ele quer mostrar, vejam, vocês podem livremente procurar o meu nome. Mas a pesquisa no Saino não foi desbloqueada para o nome de todos os líderes. Ao mesmo tempo em que o acesso às informações sobre o próximo premier Li Qiqiang e até mesmo o destituído funcionário Boshulai mostraram resultados, uma busca pela saída do premier Wen Jiabao está bloqueada. Termos como Falun Gong ou protestos à Praça Tiananmen também permanecem inacessíveis. Isso mostra que ainda não há sinais de qualquer mudança significativa. O novo líder só quer obter uma visão sobre as coisas, então ele só pode fazer pequenos gestos como punir a corrupção ou mudar a forma como as coisas são feitas. Mas eu não vejo isso em termos de grandes mudanças. Em vez de sinalizar maior liberdade no ciberespaço, Zhang Xinyu acha que o mais recente desbloqueio de informações mostra o contrário. Esta é realmente uma situação lamentável e significa que a internet na China é totalmente controlada pelo governo. Ele pode desbloquear e bloquear informações quando quiser. Durante a luta interna entre facções do Partido Comunista que ocorreu neste ano, alguns termos normalmente censurados tornaram-se temporariamente desbloqueados. Em maio, o relatório da NTD sobre a perseguição do regime chinês contra a prática espiritual Falun Gong apareceu no Baidu o maior mecanismo de pesquisas da China.